Música Depois de conhecer mais a fundo o conceito de agricultura familiar e sua abrangência, começa a nossa jornada pelo interior do país para conhecer iniciativas promissoras na área. Música Nossa primeira parada é a região do Pontal do Paranapanema, extremo sudoeste do estado de São Paulo. Famosa pela árdua luta do movimento de reforma agrária a partir do início da década de 1980, a região hoje tem mais de 6 mil famílias assentadas e serve de inspiração e modelo para muitos outros movimentos sociais. Música Segue conosco nessa jornada o professor Paulo Kageyama, do Departamento de Ciências Florestais da ISAUC. Pesquisador das áreas de agricultura familiar e segurança alimentar e idealizador de projetos de extensão na área de agroecologia. Um velho amigo dos nossos anfitriões na região. A grande vantagem, né? A vantagem. Você produz um pouco menos, mas gasta muito menos. Começamos nossa visita pela Casa do Francisco, conhecido nas Redondezas como o seu Chiquinho, um dos parceiros do professor Paulo nos projetos locais de agroecologia. Integrante de um dos primeiros grupos de assentados a chegar por aqui, ele relembra como foi a luta pela terra e as conquistas de lá para cá. Em 96 nós recebemos o lote, irmão, esse lote aqui. Nem antes, a gente já tinha trabalhado nos emergencials, lá na São Tonton, aqui na Herondina. A gente tinha pegado os emergencials enquanto saíram os lotes. E a gente ia plantando aqueles pedacinhos de uma quarta, meio alqueiro, até receber o lote. Música Essa casa o senhor começou a construir há quanto tempo? Há uns dois anos, mais ou menos. Até dois anos atrás vocês residiam, então? Era, lá e tinha um combuinho ali que a gente fez de quatro por quatro, no começo dela, de onde gerou ela para cá. Quer dizer que o senhor passou seis anos na lona, depois um par de anos numa casinha pequena. Isso. E agora você está num palácio aí. Graças a Deus, né? Que bom. Fruto do trabalho. Fruto do trabalho daqui. É, nós todos. Chegou a hora de conhecer o trabalho agrícola realizado pelo seu Chiquinho e seu filho Aderson, dentro da proposta do projeto Café com Floresta. Iniciativa de sistema agroflorestal do Instituto de Pesquisas Ecológicas, com parceria e suporte técnico da Exalc. Um dos nossos projetos aqui, em cooperação com o IP, que é o café com biodiversidade, café com floresta. E é num sistema agroflorestal, que junta, vamos dizer, planta de alimento, tipo café, abacaxi, fruteiras, junto com árvores que fornecem, vamos dizer, matéria orgânica, fornecem sombra para o café que é sombreado, né? A gente aprendeu muita coisa, né? Os projetos, a parceria que tem, os projetos, trouxe para dentro do assentamento, né? Desenvolveu, trouxe conhecimento para a agricultura familiar. Hoje, aqui é um exemplo disso, né? Aqui no lote do meu pai, assentado, tem aqui o projeto Café com Floresta, né? É uma coisa inovadora para as pessoas que, às vezes, não têm esse termo. A gente fala isso aqui de SAF, né? Esse é o termo que a gente usa. O que é SAF, né? Então, você faz uma junção de duas coisas, onde você traz os produtos agrícolas e junta os produtos agrícolas com a floresta. Então, isso é o SAF, que é o sistema agroflorestal. Você consorcia produtos agrícolas junto com árvores, espécies nativas do mato. Você faz esse consórcio onde você pode plantar o café, onde você pode plantar lancia, uma abóbora, um milho, um feijão, né? Há uma infinidade de produtos onde você pode produzir, enquanto o café vai se formando e as árvores vão se formando. Você vai produzindo isso para ser autossustentável, tanto para você, como a segurança, a gente está falando de segurança alimentar. A gente vai falando disso, né? E aí, isso vai se produzindo com o decorrer do tempo. Quando isso passa a ser o excedente, você passa a comercializar. Mas a gente pensa em si, primeiro, na questão da segurança alimentar da pessoa que está inserida naquele lote. E aí, quando você melhora essa qualidade de vida dele na segurança alimentar, que é isso, passa a ser excedente, e aí a gente começa a pensar na comercialização desses produtos, né? Depois de provar o café produzido localmente e nos despedirmos do seu chiquinho e família, continuamos nossa jornada pelo assentamento à procura de outras experiências na área de agricultura familiar e agroecologia. Nossa próxima parada é a propriedade do seu Reinaldo. Em seu lote, a diversidade de culturas envolve iguandu, banana, macaúba, feijão e diversas outras variedades em um mesmo espaço. Ele faz parte de outro projeto de geração de renda na agricultura familiar, o Projeto Macaúba. Então, seu Reinaldo, como é que o senhor ficou sabendo do Projeto Macaúba? Pelos meninos aqui, o Gigante, o Elinho, falou, né, do povo que vinha para as cabas, para a bode. Para ver se dá andamento nesse projeto, se a gente interessava, a gente falou que sim, interessava e tal. E entramos na luta, aí muita gente classificou as pessoas que queriam participar, aí não eram todas que podiam ser, tem uns que tem condições e outros não, então aí nós fomos classificados e estamos na luta aí. Prontemos o macaúba, as nativas, as frutíferas também. E o senhor gostou mais, vamos dizer, da macaúba, das frutíferas, da nativa, de tudo? Sim, de todas, né, a gente gostou de todas, porque tudo faz parte da agroecologia, né. Então, tem que ter diversidade de árvores, né. E quantas espécies o senhor acha que tem mais ou menos, ao todo? 24, 25 espécies, né. Puxa vida, 24, 25 espécies, então, e essa diversidade é boa para ajudar a controlar a praga e doença? Controlar a praga, doença e também fortalecer a terra, né, que a gente planta, tipo o guandu, aqui a gente fala andu. Aí, eu não cortei, mas todo mundo corta, pode, para fazer o adubo verde, né, que é o adubo verde. Mas tem outras variedades que a gente planta também, que é o mucuna, o labilabi, a contralar e o adubo verde. Então, tudo isso ajuda a fortificar a terra, a comida da terra, né. Então, aí não precisa usar nem adubo e nem agrotóxico, né, né. Nem agrotóxico, não precisa. O senhor não tem usado nada de agrotóxico? Não, não, não. Nem adubo químico? Nem adubo químico. Só adubo verde? Adubo verde, o orgânico, né. Adubo orgânico, né. Ah, muito bem. E o senhor que ajudou, o senhor mesmo que escolheu as espécies? Foi, junto com os técnicos, né, escolhemos as espécies de frutas, de árvores, né. Muito bem. Vamos lá ver, então, a área? Vamos. O Aderson veio conosco. Sua atuação como consultor técnico dos projetos na região é resultado da capacitação dos filhos dos agricultores assentados para a promoção da autogestão do assentamento e a potencialização dos resultados nas propriedades. O guandu aqui está bonito, né? É, o guandu está bonito. Cresceu bem. Está bonito, já era para ter podado. Até a gente fica, estou com dó porque começou a carregar, a produzir, mas agora tem que já podar ele, né, já jogar no chão para fazer a massa. Cortar ele, já jogando na terra, na modo de dar comida para a terra. E por que você está fazendo isso? Não, porque esse aqui é o adubo para a terra, o adubo verde, né, que dá mais proteína para produzir mais a fruta, né. O momento ideal de você fazer essa poda como sugestão, porque ele está no verde, ele concentra todos os nutrientes que ele absorve da terra, ele concentra tudo aqui no fruto dele. Então, esse é o momento ideal para você fazer essa poda para você devolver tudo de bom que ele absorveu da terra, que ele concentrou aqui. Quando ele está nessa fase de florescente aqui dentro. E aí você devolve isso tudo para a planta novamente no chão, quando você faz essa poda aqui, você vai devolver tudo isso para a terra novamente. Então, essa fase é a fase mais adequada. A fase adequada para se fazer a poda. Cresceu lá. A gente vai adubando a terra, lá a gente planta as frutas, a macaúba para o biodiesel e entre linhas, né, a gente planta aqui o feijão, uma abóbora aqui, né. Tem inclusive aqui o jacateiro, as abóboras aqui, mas nas outras outras já tem. E assim, a gente vai produzindo aqui no meio, no meio da agroecologia. A curto prazo, o senhor planta, então, o alimento. Isso, é. E a médio prazo, planta fruta e a mais um pouco longo prazo, médio, longo prazo, plantaria o macaúba para o biodiesel, né. Para o biodiesel, exatamente. Então, aí, vamos ver, tem lucro o tempo todo, né. O tempo todo, é. Para o carvão, para o biodiesel, para o carvão, para a ração para animal, né, que é a massa do macaúba. Perfeito. É, macaúba não é só... Não é só pro biodiesel, né. Tem vários objetivos, então... Várias utilidades, né. Utilidades. Seguimos rodando pelo assentamento e agora vamos visitar a dona Cida. A encontramos na lida do campo, limpando a propriedade para preparar novo plantio. Ela também produz café e fala um pouco da experiência. Quanto tempo faz que o senhor Braz instalou aqui a área? Tem oito anos. Oito anos. Do café, né. Do café. É. A gente começou a plantar, fez o plantio do café. E plantou o café com árvores. O café com árvore, isso. O café com floresta, né. É, com floresta. E há quanto tempo que o senhor está colhendo já o café? Já tem cinco anos. Cinco anos. Com três anos, ele já começou a dar a primeira colheta. Sim. E o senhor nunca mais comprou café? Nunca mais comprei café. E o café é bom? Nossa. Imagina. A senhora disse que o café é de menor qualidade que eu comprado. É de melhor qualidade. Eu torro em casa. Aí o Braz... Antes eu moia no moinho, né. Sim. Aí ele moia no moinho, só carro no pilão. Aí quando chegou a energia, ele adaptou um motorzinho. E agora a gente, eu limpo no motor, tem a maquininha para limpar. Depois que eu limpo, eu torro. Aí depois, aí coloco no moinho elétrico também. E a gente moia. Já moia de quilo, dois quilos. Agora é uma facilidade. Agora para mim é... E sobra café? Sobra café. Dá para a família? Dá para a família. E ainda sobra? Os filhos. Todos eles usam o café em casa. A minha menina mesmo mora aqui. Ela compra café e deixa o pacote de café guardado. Porque ela só gosta do de casa, né. Então ela é professora, não tem tempo de mexer com o café. Só eu que mexo. Aí ela usa em casa e é para nós. A dona Cida é exemplo da presença forte da mulher na agricultura familiar brasileira. Segundo dados da Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a presença feminina na gestão de propriedades que se enquadram nesse perfil é crescente ano após ano e exige cada vez mais políticas específicas de apoio, proteção e capacitação. Nos últimos tempos existem muitos dados identificando os agricultores e as agricultoras familiares nos países, seja no Brasil, na América Latina e Caribe. Estudos mais recentes da FAO têm se preocupado em identificar não só o perfil da agricultura familiar no mundo, mas também têm dado maior atenção para a presença das mulheres no meio rural na América Latina e Caribe. Um documento recente que a FAO soltou ainda esse ano sobre o perfil das mulheres na agricultura familiar e Caribe, vamos dizer que elas são, por exemplo, de 8% a 30% responsáveis pelos estabelecimentos. E no Brasil o próprio censo agropecuário, já de 2006, ele traz uma experiência bastante interessante de identificação, não só da agricultura familiar, mas de identificação das mulheres como chefes de estabelecimentos ou responsáveis por estabelecimentos na agricultura familiar. Os dados do IBGE representam em torno de 16% dos estabelecimentos têm como responsáveis as mulheres rurais. Então, assim, cada vez mais tem tido maior preocupação dos centros de pesquisa, de organismos internacionais ou de outros instrumentos de identificar não só numericamente a presença e a participação dessas mulheres, como identificar o perfil produtivo delas, a contribuição para o desenvolvimento rural, para a produção de alimentos, as suas principais atividades. E isso tem contribuindo não só para visibilizar a participação das mulheres no meio rural, que até pouco tempo pouco se falava disso, mas também para projetar um conjunto de políticas que são necessárias para a valorização do seu trabalho. Todo esse trabalho de promoção, capacitação e proteção dos sistemas de agricultura familiar é conduzido a muitas mãos. Comprometidas com a manutenção de uma agricultura familiar forte, as lideranças dos movimentos sociais locais e representantes dos institutos de tecnologia agrícola e promoção de iniciativas sustentáveis defendem uma produção de alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. A coisa mais interessante que nós temos aqui no nosso país, em todas as regiões, é a agricultura familiar produzindo a maioria sem veneno. Isso que é interessante, que nós produzimos comida saudável. Isso das organizações, das associações, das cooperativas, grupos organizados, estão cada dia se capacitando para chegar ao orgânico, juntamente com as universidades, com a assistência técnica. Isso eu acredito que devia ter mais prioridade nos governos desse mundo inteiro e do nosso Brasil. Já há indicadores aqui no Brasil dizendo que é a agricultura familiar quem coloca 70% dos produtos alimentícios na mesa das sociedades. Bom, isso se serve para o Brasil, serve para o mundo, não é isso? Bom, esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós, apesar da sociedade hegemonizada pelo capitalismo, em que ele é totalmente, ou quase totalmente urbano, nós temos no mundo uma crise com isso, porque os indicadores apontam mais de um bilhão de gente passando fome. Que sociedade é essa que tem mais de um bilhão de gente passando fome em contraste com mais de um bilhão de automóveis circulando? Então, colocar o Ano Internacional da Agricultura Familiar pela ONU tem essa simbologia, esse aceno, esse gesto de que é preciso a humanidade repensar seu modelo de sociedade, seu modelo de produção e priorizar, inclusive, a produção de alimentos e alimentos saudáveis como tanto coloca em pauta os movimentos sociais do campo no mundo inteiro. O objetivo é desenvolver um tipo de agricultura, não tradicional, mas aquilo que pode dar um pouquinho de padrão de vida melhor para os produtores. E, dessa forma, nós decidimos trabalhar na área de agroecologia, não no sistema de agricultura tradicional. E nós temos uma população muito grande aqui a ser atendida por esse modelo de produção. Então, inicialmente, nós começamos tentando cumprir a meta de reserva legal. E, no processo de implantação da reserva, o objetivo nosso é ter um sistema que tenha geração de renda no processo de implantação da reserva. E nós entramos, então, no caso, com a parte de produção de hortaliças, frutas a curto prazo, até, no fim, o objetivo nosso é trabalhar com uma caúba aqui, no Pontal, para produção de biodiesel. Só que leva anos para começar a produzir, algumas vezes, acho que faz sete, oito anos. Então, durante esse processo de implantação, nós trabalhamos com hortaliças e frutas, que é a nossa especialidade aqui. O IP busca valorizar também muito a questão da cultura com esse projeto. Buscar aspectos como resgatar as formas de produção que sejam de forma mais sustentável, onde isso faz com que respeite os produtores e também respeite todos aqueles que dependem desse local onde vivem. Então, criar formas de produção que valorizem também os produtores, isso usando menos agrotóxicos, usando... ou um processo que, a longo prazo, você também retira todo esse uso de insumos externos, principalmente agrotóxicos, e fazendo com que essas áreas, elas possam se equilibrar a longo prazo. E isso, consequentemente, vem acarretar uma produção mais saudável, equilibrando meio ambiente e produção nos assentamentos rurais. Saímos do pontal com a impressão que os frutos da árdua luta pelo direito à terra que se estendeu ali por tantos anos, começam a dar seus bons frutos, através do suor dessa gente simples, trabalhadora e muito acolhedora que supre a mesa do brasileiro todos os dias. Mas ainda há um longo caminho a ser trilhado para que a agricultura familiar presente ali seja devidamente reconhecida e receba o apoio que merece. Voltamos para a estrada atrás de novas histórias para contar. E você, continua conosco!